Surpreendeu muitos analistas de mercado e muitos setores que esperavam um PIB menor. O PIB veio dentro das expectativas que nós já tínhamos, ou seja, está respondendo exatamente a condução e a gestão da macroeconomia brasileira. Eu acho que relevante na composição do crescimento do PIB é exatamente o crescimento dos investimentos, que foram maiores que o próprio crescimento do PIB, e o crescimento da agroindústria brasileira, do agronegócio e da agropecuária.